O Minha Flor de Jasmim O Minha Flor de Jasmim Quero olhar-te longe, alegro-te de crescer Cuidar-te em silêncio de longe, cheirar-te em deleite prazer Aquela doce mulher está espreita E até acho que o coração palpitou Não te quer colher, não me parece suspeita Mas o teu perfume, o desejo dela vivou Tem cara de querer chegar mais perto E os passos caminham destemidos Parece que quero ouvir aquele decreto Que é macia, um passo nos exauridos Quero olhar-te longe, alegro-te de crescer Cuidar-te em silêncio de longe, cheirar-te em deleite prazer Quero olhar-te longe, alegro-te de crescer Cuidar-te em silêncio de longe, cheirar-te em deleite prazer Ó discovered-te longe, cheirar-te em silêncio de longe, cheirar-te in silêncio de carries